Hoje, quarta-feira, dia 19 de junho, eu vou antecipar para hoje o vídeo sobre as brumas de Netuno, pegando o sol nos últimos graus de gêmeos e Netuno nos últimos graus de peixes. Eu vou antecipar hoje o vídeo justamente para vocês poderem se preparar, se prevenir, se organizar para os efeitos colaterais desse ciclo. Antes de ingressar no símbolo de câncer, amanhã, dia 20, o sol, portanto, nos últimos graus de gêmeos, sofre as consequências, os efeitos da nebulosidade, da névoa trazida por Netuno. Esse é o terceiro encontro que Netuno faz com os planetas, perturbando os planetas nessa semana. Na segunda-feira, foi a vez de ele complicar a vida de Mercúrio e Vênus. Volta lá na segunda-feira, assiste o vídeo sobre essa trajetória, essa nebulosidade que Mercúrio e Vênus sofrem pelos efeitos da passagem de Netuno. Hoje, nós vamos conversar sobre sol e Netuno, que na realidade acontece amanhã, mas como eu falei, estou antecipando para hoje, para vocês estarem de olhos abertos, coisa que vai ser difícil de acontecer. Então, o que temos aqui é dispersão, falta de atenção, pouca clareza para enxergar uma questão, como se fosse uma lente fora de foco. Muitos assuntos ficam patinando, em suspenso, sem conclusão, sem definição. Isso das questões mais simples, mais banais, às mais complexas. Tudo fica meio no ar. Desista de ter um dia produtivo. Desista de pôr na agenda e realizar um monte de coisas. Não vai fazer. E desista de ticar tarefas e fechar questões. Fora preguiça, que não nos dá ânimo, o ânimo necessário para cumprir grandes feitos. Faça o que não dependa de muito esforço ou de muita concentração. Atenha-se, ponha na agenda, né? Aquilo que você consiga realizar quase que mecanicamente, automaticamente, pela força do hábito, sem precisar pensar muito e sem precisar nem querer muito. Aí rola. Vai fazendo o que dá.